Gente, os testes gratuitos feitos por atendimento no Drive-Thru vão encerrar no dia 28 de fevereiro, tá? A Daye Oliveira preparou então a... Aliás, a Daye Oliveira vem falando justamente disso, sobre essa situação, né Daye? Oi, Rúd, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora, é isso mesmo. Olha, os testes, os agendamentos foram reduzidos em 54% aqui em Três Lagoas e por isso houve esta decisão, porque ele só foi reativado diante da alta demanda e também de muitas pessoas apresentando sintomas gripais. Eu conversei com um médico da Vigilância Epidemiológica, o Vinícius Neves, e ele falou desta segurança, é seguro desativar o Drive-Thru para testes de Covid neste momento, mas ele falou que quem precisar vai continuar tendo acesso à testagem gratuita nas unidades de saúde e vamos acompanhar agora um trechinho desta entrevista. As unidades de saúde que realizam, acho que hoje são 10 no município, elas continuam fazendo, né? A pessoa que tiver com sintomas, achar que pode estar com Covid, é importante procurar a unidade para fazer o teste, pegar o atestado médico, enfim, todas as orientações que forem necessárias. A gente acredita que as unidades dão conta de absorver essa demanda. A gente acredita que a transmissão está entrando em uma fase de melhor controle, né? A gente alerta para que ainda que a gente esteja com menos pessoas contaminadas, a gente ainda vem tendo alguns óbitos, né? Quase todos os dias tem alguém aí acontecendo, seja suspeito ou confirmado. A gente lembra então para a população que mesmo que os casos diminuam, para se vacinar, usar máscara, porque aquelas pessoas que têm uma condição clínica pior podem vir a sofrer ainda mesmo com menos casos. Bom, então está aí o esclarecimento para aquelas pessoas que apresentarem sintomas gripais, que estiverem sintomas de Covid-19, podem procurar as 10 unidades de saúde. Vai ter acesso aí à avaliação, testagem gratuita, se assim o médico pedir o exame. Então, só não vai ser o exame drive-thru ali no corpo de bombeiros, mas para quem precisar pode procurar tranquilamente as unidades de saúde que permanecem atendendo a população. E um alerta que o médico deixou também, né? Mesmo diante da queda dos casos, para todos permanecerem com os cuidados, para que a situação não volte a alarmar. Então, como houve esta redução aqui na cidade, né? Porque foi reativado excepcionalmente por conta da situação lá no início do ano, de casos alarmantes, então é totalmente seguro. A partir de terça-feira já não haverá mais agendamento. Então, quem agendou até segunda-feira, dia 28 de fevereiro, continua fazendo a testagem ali no corpo de bombeiros gratuitamente. A partir de terça já não tem mais o drive-thru em funcionamento aqui em Três Lagoas. Rua de volta com você.